As crianças com idade entre 1 e 4 anos e com peso entre 9 e 18 quilos devem ser transportadas em... Olha, esse lance do dispositivo de retenção para criança, ela hoje, com a atual legislação, ela tem que respeitar a idade ou o peso. Idade ou peso, beleza? Aqui a questão podia ter dado só a idade, por não já era suficiente para a gente responder. Mas deu peso também, porque se você não decorou a idade, mas decorou o peso, está valendo. Então vamos falar da idade, ó. A criança de 0, 0, 0 a 1 ano. Ela tem que andar no... Deixa eu fazer diferente, quer ver? Vou até... Vou fazer diferente aqui. Vou fazer um negócio mais bacaninha para vocês verem, ó. De 0 a 1 ano, tem de 1 a 4 anos, tem de 4 a 7 anos, 7 anos e meio. E tem a criança com... De 7 e meio até 10 anos. São quatro situações. Agora vamos ligar esse trem aqui para ficar bonito, ó. Olha que troço bacana, hein? Só eu que faço um negócio desse. Beber conforto. É esse aqui, ó. Criança de 0 a 1 ano. Acento de elevação. É esse aqui, ó. Acento de elevação. É esse aqui. De 4 a 7 anos e meio. Cinto de 3 pontos. Lá no banco de trás. É esse aqui. E a cadeirinha. É esse aqui. Beleza? Então, a criança que tem entre 1 e 4 anos, que é isso daqui, ó. Tá onde a resposta? Tá aqui, ó. Letra D. Cadeirinha nele. Nas vias com iluminação pública. Deixa eu grifar esse trem aqui. Isso aqui é importante. Com. Com iluminação. Quer dizer que tem iluminação pública. Tem um poste lá com iluminação. O uso do farol alto à noite é previsão legal estabelecida no CTB? Meu amigo. Se anda dentro da cidade, onde tem iluminação pública, com farol alto? Não, né, meu amigo? Não. Então, isso não é estabelecido no CTB, não. Essa A aqui tá fora. É permitido quando sob chuva forte? Olha, quando estiver chovendo, você tem que acender o farol baixo. Mesmo que for durante o dia, tá? De noite, farol alto. Só porque tá chovendo? Se for em via com iluminação pública? Não. Tá fora também. É proibido, pois deve ser usado o farol baixo. Pronto. Acertou. O Código de Trânsito fala que se a via não tem iluminação, que é uma via desprovida de iluminação pública, você vai usar o farol alto. Agora, se a via for provida de iluminação pública, ou seja, ela tem, com iluminação pública, você vai usar o farol baixo. Então, deixa eu mudar a cor desse negócio aqui pra eu colocar aqui, ó, letra C a resposta. E a letra D fala que é permitido somente se o farol baixo estiver com defeito. Então, quer dizer que o farol baixo tá com defeito, aí você pode andar com o farol alto. Vai tomar duas multas aí. Uma porque o farol baixo tá queimado e a outra porque tá usando o farol alto indevidamente. Essa letra D aqui tá fora, tá? Ridícula ela, né?